A agência espacial japonesa, JASHA, divulgou nesta quinta-feira, 25, uma imagem inédita do solo lunar, capturada por sua sonda não tripulada Gislin. O módulo pousou na Lua na sexta-feira, 19, consagrando o Japão como o quinto país do mundo a conseguir esse feito. A imagem foi feita por um robô ejetável, que foi acoplado ao módulo e enviado para o solo lunar. O robô conseguiu fotografar e transmitir dados usando uma câmera de alta resolução. Os cientistas ainda estão analisando outros dados enviados pelo módulo, como imagens da superfície lunar e dados sobre a composição do solo. Para maiores informações acesse o nosso site, ipunoticias.com.